Salve Manos e Minas, como é que vocês estão? Viceli aqui pra mais um vídeo de NBA 2K E hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial muito esperado pela galera Um mecanismo aí que muita gente tem dificuldade Que é em relação ao arremesso Se você tá começando agora no NBA 2K Você deve ter percebido aí que arremessar no jogo Não é a coisa mais simples aí que tem Então eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas importantíssimas Pra você não errar mais arremesso, fechou? Isso aqui serve pra todos os modos de jogo A gente vai entrar em alguns detalhes aí sobre o My Career, etc Mas isso aqui de forma generalizada é pra você aprender a arremessar no jogo Então pra isso a gente vai vir aqui no 2KU, beleza? Do Play Now Então é onde a gente tem aí uma universidade da 2K Onde a gente pode treinar todos os aspectos do jogo E a gente vai entrar aqui em Freestyle Pra eu poder mostrar pra vocês algumas dicas importantíssimas Pra você não errar mais arremesso, beleza? Eu vou pegar um jogador que já é arremessador Um arremessador nato, beleza? A gente vai pegar o Stephen Curry aqui pra fazer esse teste Então galera, a gente tá aqui na Current Gen Mas lembrando vocês que essas dicas aqui servem pra tudo, fechou? Tanto pra Current quanto pra Next Gen Pras duas versões do jogo Então galera, como vocês podem ver aqui a gente tá arremessando tranquilamente Eu estou com a barrinha desligada, beleza? Porque o próprio diretor de gameplay da 2KU Falou pra gente que se a gente desligar a barrinha A gente tem uma chance maior de acertar a Green Isso desde o 2KU 20 Mas assim galera, esse ano Eu vou falar pra vocês O arremesso tá muito mais tranquilo, beleza? Se você entender o conceito, fica muito mais susto Então vamos começar Eu vou ligar a barrinha aqui só pra mostrar pra vocês Então eu liguei a barrinha aqui agora Pra mostrar pra vocês o Jump Shot nela Eu confesso que eu me desacostumei arremessando com a barrinha Quando você se acostuma, sem ela fica muito melhor, beleza? Agora não tem segredo pra você acertar o timing dessa barrinha Você tem que tentar atingir aquela metadinha ali da barrinha Pra que você consiga acertar a Green Aquela ali é a janela de Green, beleza? Esse ano, como eu falei pra vocês, o arremesso tá muito mais tranquilo Então se você errar aquela barrinha por um acaso Mesmo que você passe um pouco ou solte um pouco antes Você ainda tem chances grandes de acertar o arremesso Principalmente se você for um arremessador, beleza? Então vamos pensar lá no My Career Cara, pra você conseguir acertar constantemente Você tem que ter uma build que arremesse bem Você tem que estar com as suas badges prontas, beleza? Pra você poder acertar esses arremessos Então muita gente chega no 2K com 60 de overall Sem as badges E já se desespera quando não tá acertando arremesso Mas é assim mesmo Você tem que primeiro evoluir tua build Pra você poder começar a acertar constantemente Mas vamos lá Eu tô com a barrinha aqui pra mostrar uma coisa pra vocês Se vocês perceberem, a barrinha é de um jeito Quando a gente tá arremessando livre Se você for arremessar com alguém marcando você Você vai ver que a barrinha, ela vai diminuir, beleza? Então eu vou arremessar do meio da falha aqui Só pra vocês terem uma noção De como a barrinha, ela vai diminuir Vocês viram? Aquilo ali acontece quando tem alguém marcando você também E é natural Às vezes ela começa grande a barrinha E de repente ela diminui Nada mais é do que dizendo que a dificuldade daquele arremesso ali mudou Então às vezes você tava livre na hora de arremessar Mas quando o defensor chegou, ela diminuiu Ou quando você tá muito longe Ela também diminui as chances de você converter o arremesso Então, obviamente, isso é o jogo querendo dizer pra gente Que a gente sempre tem que procurar espaço na hora de arremessar, beleza? Então não basta a gente querer chegar arremessando com o marcador em cima A gente não vai conseguir converter Então pra isso eu vou mostrar pra vocês agora Num X1, beleza? Como que a gente tem que tentar criar esse espaço Pra gente poder arremessar com mais tranquilidade A gente vai entrar aqui no blacktop, beleza? A gente vai jogar uma partida de um contra um Só pra eu poder mostrar pra vocês Como que faz aí pra gente arremessar diante de uma marcação Fechou? Isso aqui vocês podem fazer de novo Independente do modo que você vai jogar É só pra vocês se acostumando aí Sobre o conceito de como arremessar no NBA 2K22 Fechou? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora de novo Eu vou arremessar com a marcação dele em cima Pode ver que a minha barrinha ali Ela ficou muito pequena, mano Então ficou muito difícil de arremessar Agora eu vou mostrar pra vocês criando espaço Então eu vim aqui, puxei pra trás Aí eu arremessei Pode ver que a minha barrinha aumentou bastante Não converti o arremesso Porque como eu falei O contexto quase sempre vai chegar Ainda mais quando você estiver jogando Contra um defensor muito forte Mas a ideia é sempre você tentar criar espaço Pra arremessar Agora pode ver que eu consegui arremessar Bem livre, beleza? Então o que a gente fez aqui? Entendendo que a gente tem que criar espaço Agora vocês precisam entender Como que a gente faz pra criar espaço E é bem simples na realidade Então por exemplo aqui Eu vim pro lado, beleza? E dei um flick no analógico direito Pra trás Fechou? Como vocês estão vendo aí na telinha Um flickzinho no analógico direito pra trás Ele vai dar esse passo pra trás E aí você tem um pequeno espaço de tempo Pra poder arremessar Enquanto você está livre Pode ver que o Jimmy Butler Já está querendo vir me marcar de novo Beleza? Mas a ideia aí A gente conseguiu concluir Que é criar esse espaço Pra poder arremessar sem o contest Sem a marcação Se a gente for arremessar marcado A gente não vai conseguir, beleza? Então vamos de novo Agora eu vou vir aqui Vou arremessar de qualquer jeito O contest dele foi de 20% Fica muito tranquilo pra defesa marcar E obviamente isso serve aí pro online também Então você não vai arremessar Quando a defesa estiver na sua frente Então pode ver Dei o flick no analógico pra trás Ele cria esse espaço Vem pra frente Cria espaço Vem pra frente Cria espaço E lembrando Quando você está com overall baixo Pensando no MyCareer agora Quando você está com overall baixo Vai ficando cada vez mais difícil De você arremessar assim Então você tem que evoluir a tua build Colocar as tuas badges Para que você possa arremessar Com mais eficiência dessa forma Fechou? Então pode ver ali Agora eu consegui arremessar Não teve alteração nenhuma Na barrinha Não teve contest nenhum E outra coisa que eu recomendo Vocês também É nunca tentar arremessar em movimento Beleza? Pelo menos enquanto vocês estão aprendendo aí Mas quanto mais movimento Você tiver na hora do teu arremesso Mais difícil vai ficar Então sempre tente Puxar pra trás aí Tentar sair A gente conseguiu criar espaço Em cima de um Lockdown Defender Beleza? Não tem muito erro E também vai do feeling de cada um Se você puxou E viu que não criou espaço Viu que ele recuperou mais Inclusive aqui o Jimmy Butter Deve estar numa dificuldade tranquila Ah não Olha aqui Está no Hall of Fame Achei que estava Numa dificuldade mais tranquila Mas está realmente no Hall of Fame E mesmo assim A gente consegue criar espaço Então pra vocês verem O quanto isso é importante No jogo Beleza? Viu que você puxou pra trás Não criou espaço Cara Tenha paciência Passa a bola Tenta de novo Beleza? Sempre tenta Até você conseguir criar espaço Se você arremessar marcado Vai ficar muito difícil aí Da defesa De você conseguir converter Esse arremesso E quando você se acostumar Com a barrinha Eu recomendo demais Que você desligue ela Beleza? Deixe ela off aí Eu sempre deixo só em Pro Seek Que é quando eu vou fazer Algum arremesso mais difícil aí Com analógico Algum spin Ou coisa do gênero Daí a barrinha aparece ali Só quando eu uso O analógico pra me auxiliar Então agora a gente desligou a barrinha Vamos puxar pra trás Beleza? E quando você se acostuma aí Com a animação do seu jogador Mano Fica muito melhor Fechou? Então uma dica rápida aqui De como se acostumar Sem a barrinha É dessa forma Você tem que ir pela animação Do seu jogador Então quando ele chegar No ápice do movimento Quando ele chegar no ápice Do movimento Beleza? Você solta o botão Fechou? E aí você vai acertar A janela de green Por isso que eu recomendo Que você primeiro treine Com a barrinha Pra você entender O timing do arremesso E depois Olhando pro seu jogador Veja quando ele chegar No ápice do pulo dele É aí que você solta Fechou? Você solta E aí ele vai dar green Se você não se acostumar Olhando para os braços dele Olhe para as pernas E veja quando ele atingir O pico do arremesso dele Você solta esse botão Fechou? Galera Mas então é isso Essa foi a dica De jump shot Para vocês Beleza? É uma coisinha simples Mas ela faz total diferença Então eu recomendo Que vocês treinem dessa forma Para que vocês possam Acertar mais arremessos No jogo Vocês acabaram de ver Eu puxei um arremesso Contestado É muito difícil Que essa bola caia Beleza? Então treinem dessa forma aí E vocês vão converter Mais arremesso Com toda a certeza Fechou? Então é isso aí galera Se gostaram do vídeo Deixa aquele like bravo Se inscreve no canal Espero ver vocês No próximo vídeo Até a próxima Valeu